Existem muitos mistérios quando o assunto é a ordem imaginária e o que eles planejam. Vocês acham que já viram de tudo o que eles são capazes? A verdade é que a Oi sempre aparece com alguma surpresa e agora eles estão decididos a acabar com o 7. E como eles vão fazer isso? Nós vamos tentar responder essa pergunta nesse vídeo. Vem comigo! Abertura Para depois ativar o sininho. Não tem como ativar o sininho no canal que você não é inscrito. Não se esqueça também de deixar o like. O like me ajuda demais. O like faz o vídeo ser recomendado para outras pessoas. É uma coisa simples de se fazer, mas tem um poder absurdo para a gente que trabalha com vídeos. A minha tag é UniversoDS TudoJunto. Utilizando na loja também vai salvar demais. Um incentivo para eu continuar aqui fazendo teorias. Eu sei quando a galera está gostando de teorias, quando eu tenho apoiadores, eu tenho um like nos vídeos. Se você não me apoiar, se você não deixar o like aí, eu vou entender que você não está gostando tanto. E aí eu não vou fazer teorias aqui para quê, cara? Para você ficar aqui me odiando? Não vou fazer isso, pô. Então faz a boa aí, né, cara? Se junta essa galera e esse aqui são os meus últimos apoiadores. Você pode me marcar ou lá no Twitter ou no Discord, caso você queira aparecer aqui nessa lista. E agora sem mais, galera. Direto ao tema de hoje, né, cara? Direto ao plano inusitado da ordem imaginária. Vamos lá, né, galera? Essa temporada está cheia de easter eggs, cheia de mistérios, cheia de coisas novas, cheia de coisas antigas voltando também. Todo mundo tem falado muito do retorno do monstro Katos. Para falar a verdade, esse rumor nem é novo, né? Desde a temporada 7 tem surgido vazamentos, né, de arquivos relacionados ao monstro Katos sendo atualizados no jogo. O próprio Pico Polar recebeu uma atualização, mas no fim das contas a gente sabe que a única coisa que chegou mesmo no jogo foi a ossada do monstro Katos. E é claro que isso foi mais que o suficiente para que mais teorias surgissem. Eu mesmo fiz um vídeo, né, cara, trazendo não uma, mas algumas teorias, né, várias possibilidades de como esse monstro poderia estar retornando para o jogo. Mas isso, na verdade, todas as teorias estão erradas, né? E se essa ossada, na verdade, é apenas um easter egg, apenas uma pista do que ainda vai acontecer, mas não necessariamente o retorno do monstro Katos. Eu já falei, galera, o monstro Katos está morto. Para ele retornar, seria necessário uma maneira alternativa. Talvez aquele mesmo monstro Katos nem tenha como voltar. Em compensação, o robô Mac não foi completamente destruído, ele apenas foi para o espaço após ter perdido um braço. E esse braço, inclusive, nós já sabemos que ele está no jogo. Por algum motivo, a Epic quer lembrar a gente sobre esse confronto, né, e diferente do monstro Katos, o robô Mac, sim, né, eu enxergo, na minha opinião. Até faz mais sentido retornar. Mas retornar para enfrentar o quê? Digamos que a paradigma seja mesmo a singularidade, né, e aqueles equipamentos essenciais de guerra que o cientista busca são justamente o robô, mas esse robô vai lutar contra o quê? Me acompanha, galera. A ordem imaginária permanece escavando por toda a ilha. Como eu mostrei no meu último vídeo, eles já fizeram isso no passado nas ilhas anteriores, né, pelo menos na temporada 2, isso foi confirmado. Nós não presenciamos essas escavações, mas por baixo de toda a ilha do capítulo 2, haviam túneis. E onde isso foi mostrado para a gente? Nas HQs, cara. Não ignore as HQs, existem mais coisas que nós vimos nesses túneis e com o passar do tempo, né, essas coisas devagarzinho estão chegando dentro do jogo. Você não se lembra, né, o que o Batman e seus aliados encontraram assim que eles entraram nesses túneis da O.I.? A ordem imaginária tem um monstro, cara. Eles têm esse monstro que guarda a entrada deles, né, eles não precisam colonar o monstro Katsu, não precisam trazer de volta, nada disso. Eles até podem fazer, mas eles não precisam porque eles já têm um monstro que possivelmente é muito mais poderoso. Um monstro de pedra, né, com algumas runas, olha que curioso, já existe. É um recurso que a O.I. possui. E eles podem utilizar esse recurso a qualquer momento, isso se encaixaria perfeitamente com o possível retorno do Robomech. Ou talvez o braço do robô está ali só por uma questão de referência mesmo, né, só para não nos mostrar que algo parecido com aquela luta vai acontecer no futuro. Até porque seria repetitivo demais a gente ter os mesmos personagens. Hoje muita gente tem teorizado que aquele estado de fundação é, na verdade, um robô. Nesse caso a gente teria um robô de pedra versus um monstro de pedra, olha só que interessante. E existe algum indício, né, que de fato esse monstro será usado no Battle Royale? Quem garante que ele vai sair das HQs? Bom, cara, muitas coisas apareceram originalmente nas HQs, né, e como eu já falei, aos poucos essas coisas estão sendo inseridas no jogo. Esses túneis, por exemplo, a gente não tinha conhecimento sobre eles. Os bunkers, existiam várias teorias do que poderia ter dentro dos bunkers. Se eram bases secretas, se era algum tipo de esconderijo, se era algum tipo de armazenamento de armas. E agora no evento nós vimos que as coisas são exatamente como foi mostrada para a gente nas HQs, cara, né. Realmente a realidade é daquele jeito. Não se trata de uma história paralela, né, galera. A realidade do Fortnite é a realidade das HQs, é o mesmo universo. E é um fato, nesses túneis habita um monstro, um monstro na O.I. É um fato, a O.I tem esse monstro, não tem como negar. Além do mais, esse monstro apareceu primeiro no jogo. Ele também não é o original das HQs. Muita gente nem se deu conta, né, ou muita gente não deu muita importância. Mas ele apareceu especificamente numa tela de carregamento. Existe uma tela de carregamento lá na temporada 7, né, com a Doutora Slone. Tem algumas coisas muito interessantes nessa tela e uma das coisas que a gente consegue perceber, cara, lá no canto inferior. É a interação da Doutora Slone com esse monstro, com essa criatura. Só não dá pra ter certeza que essa aqui, de fato, é a mesma criatura que a gente viu nas HQs, né. Não precisa ser um grande observador pra reparar que elas não são exatamente iguais. Mas pensa comigo, cara. Mesmo se não for, se não for a mesma criatura, isso levanta a possibilidade de que a Ordem Imaginária tenha mais de um monstro, cara. E eles têm esses monstros pra usar contra o Sete a qualquer momento. Olha só que loucura. Ali dá a entender, inclusive, que eles têm alguma proximidade, né. Nitidamente, ela não está lutando contra esse monstro. Parecia mais ser o pet dela do que o inimigo, cara. Ela não está lutando contra ele. Ela é um aliado. É um recurso da Oi. Eu também não sei se poderia ter alguma relação, mas lá no finalzinho do capítulo 2, muita gente pediu pra eu conferir e eu cheguei a fazer isso em live. Mas próximo ao bunker, né, após a abertura do fabuloso bunker, era possível ouvir sons muito estranhos vindo debaixo da ilha, cara, né. Debaixo da terra, como se realmente houvesse algo ali, né. Não é de hoje que coisas misteriosas acontecem debaixo da ilha de Fortnite, né. Daria pra fazer um vídeo só sobre isso. Sobre o universo subterrâneo do Fortnite. É, talvez eu faça. Porque eu sei que a Snowden é obstinada. Ela sempre está disposta a fazer de tudo pra conseguir o que quer. E a gente sabe que o que ela quer é vingança. Isso também já foi vazado. Porque a intenção dela é se vingar do Sete. E exatamente por isso eu acredito, cara, que esse monstro é uma possibilidade muito válida. Já que a Oi tem esse recurso, né, cara, e eles estão prestes a enfrentar, talvez, quem sabe aí, né, os maiores inimigos que eles já enfrentaram. Eu não vejo porquê guardar esse recurso, né, cara. Provavelmente eles vão usar tudo que eles têm. E pra gente agora resta o quê, cara? Resta esperar, né, e até lá teorizar. Galera, essa aqui foi mais uma teoria do universo DS, né, cara. Mais uma de milhões de possibilidades, né. Eu não sou doutor estranho, eu não consigo prever milhões de possibilidades. Mas sempre que eu enxergo alguma que faz um certo sentido, que tem uma certa lógica, eu trago aqui pra vocês em forma de vídeo. Olha que maravilha, cara, que bacana. Caso você não tenha deixado o like, o momento é esse. Caso você tenha outras possibilidades, né, diferentes dessa que eu mostrei aqui, você pode comentar, cara. E educadamente, vamos discutir, vamos conversar sobre teoria. Quem sabe a sua possibilidade vira um vídeo, cara. Isso já aconteceu. No mais, eu vou ficando por aqui, né. A gente se vê com certeza aí nos próximos vídeos. Só força, tamo junto sempre. Eu amo muito vocês. E é isso, galera. Valeu!